Um acidente grave aconteceu na tarde desta sexta-feira, foi ali na PE95, no conhecido Alto dos Moços, que é um distrito lá da cidade de Riacho das Almas, ali bem próximo a Abel dos Fogos. Quatro pessoas acabaram se ferindo neste acidente que envolveu três veículos, uma motocicleta, um coça preto e também um espim, que é um utilitário, né? E as vítimas todas foram trazidas aqui para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, após terem sido socorridas pelo corpo de bombeiros. Inclusive, algumas das vítimas ficaram presas nas ferragens dos veículos. As vítimas, identificadas como sendo Rosângela Ferreira, de Lima, de 38 anos de idade, o companheiro dela, o Enivan da Silva Souza, e é conhecido como Souza, a Nadilza Gomes de Moura, de 52 anos de idade, e o vigilante Heber Gomes de Andrade, que inclusive trabalha aqui no Hospital Regional do Agreste. Estou aqui com a Alanda, que é filha da Nadilza, Alanda. Tu és filha, na verdade, da Rosângela. Filha da Rosângela e enteada do Erivan, que é conhecido como Souza. O seu padrasto e a sua mãe estavam na motocicleta? Eles estavam na motocicleta, eles estavam indo em direção ao Vitorino. Eles saíram de casa, por volta de meia hora depois que eles saíram, foi que eu recebi a notícia do acidente. Ou seja, eles seguiam sentido Caruaru. Eles seguiam sentido Vitorino, né? Sentido Caruaru, vindo para cá, né? A P95, e iam entrar ali para subir para o Vitorino. Conhecendo aquela região, Alanda, a gente sabe que tem algumas curvas ali. Tem aquela região ali, tem um motel e tal, tem um posto de combustível. Aliás, tem dois postos de combustível e tem algumas curvas. Mas não são curvas muito acentuadas não, né? E tem uma boa visibilidade. Sim, sim, também. E eles iam subindo na mão deles, né? Eles iam subindo na mão deles, eles estavam certos subindo. E, infelizmente, aconteceu essa fatalidade de serem atingidos por esse carro, né? Que também foi atingido. Os carros bateram, né? Essa spin bateu no coça preto, bateu na traseira, foi? Até então, a informação que a gente tem é essa. Que esse carro, né? Que vinha um rapaz, bateu no carro dessa moça e que teria virado. E meio que ele, quando ele girou, ele bateu na moto da minha mãe. Então, ele jogou eles na lateral da ladeira. Eu soube que tua mãe, ela teve fratura exposta? Minha mãe teve fratura exposta, meu padrasto também teve. Foram lesões nas pernas. Minha mãe também teve uma lesão na mão. A mão dela cortou. E quando eu cheguei lá, no momento do acidente, eles tinham colocado já alguma coisa em cima. Mas quando eu cheguei, eles foram passando as gases. Foi fraturas bem, bem expostas. A dele até ficou visível o osso. No caso, nas pernas. Ela e ele. O dela chega a ser um pouco menos grave do que o dele. O dele está mais exposto à fratura. Porque ele estava pilotando e a lapada toda veio nele, né? E depois que ele sustentou o peso dele, da moto, da minha mãe. Mas minha mãe também sofreu bastante com isso. Vocês moram onde lá em Riacho? A gente mora na rua Gerino Rufino, em Riacho, bairro Gode Parque. A informação que eu recebi é que a Nadilza está bem, está se recuperando. Inclusive, já está ali na Sala Vermelha. Também a informação que eu soube que o teu padrasto foi encaminhado para o bloco cirúrgico. Mas o que os médicos informaram para vocês? Quanto ao quadro clínico dos quatro? Estão escapes? Eles estão escapes, eles não correm risco de vida, né? Já desmentindo aí um dos boatos que andou circulando, que teria tido vítimas, não teve, gente. Graças a Deus. Não teve vítima fatal? Fatal. Não teve vítima fatal. Estão todos ali sendo atendidos, né? Meu padrasto subiu para o bloco cirúrgico. Minha mãe está na Sala Vermelha esperando subir também. E a moça do carro, ela também está se recuperando. Dizem que ela está estável e não corre risco. Quando a gente fala isso, é importante, Alanda, justamente para a gente informar as pessoas de Riacho das Almas. Conhecidos do seu padrasto, da sua mamãe, também do Heber, da Nadilza, né? Que circulando, inclusive, eu recebi um telefonema de alguém me informando. Aí eu até perguntava, e aí morreu alguém? Aí o camarada me disse, rapaz, pela bagaceira, deve ter morrido mais de um. Não morreu ninguém, quatro feridos e todos estão escapes sendo tratados aqui no Hospital Regional do Agreste. Exatamente. Agora é orar, ter fé em Deus, porque eu sei, eu sei que meu Deus vai conseguir tirar todos eles daí e vão sair todos bem. Não oro só pela minha mãe, pelo meu padrasto, mas por todos quatro, para que Deus venha dar livramento a eles. Eles venham sair daí escapes e estáveis, bem. É confiar em Deus agora, entregar nas mãos dele. E a gente está na torcida também. As imagens são de Matheus Rodrigues, repórter Adelson Galvão.